O Departamento de Relações Internacionais promoveu hoje de manhã uma palestra sobre intercâmbio nas férias. O tempo de folga pode ser um bom momento para viver experiências em outro país. Hoje pela manhã, a PUC Goiás promoveu uma palestra em parceria com a EGALI Intercâmbio, sobre o programa de intercâmbio de férias voltado para universitários. Olha, o aluno que participa desse programa, ele pode ter a oportunidade de estar em contato com uma nova cultura e também um amadurecimento pessoal, ou seja, testar os limites da responsabilidade, da liberdade. O programa tem entre duas a oito semanas de duração e os alunos poderão fazer cursos nas áreas ligadas à futura profissão. Esse programa dá ao aluno da PUC hoje a oportunidade de ir para o exterior com uma perspectiva totalmente diferente, podendo trabalhar ou desenvolver o inglês principalmente, o espanhol na sua área. Acho que é uma oportunidade bacana de se relacionar com o intercâmbio, com a viagem, sem prejudicar a faculdade, né? Porque se comunica um legal.